Pastorear ou pregar, o que é mais fácil? Ou o que é mais desafiador? O que é mais fácil? O que é mais fácil fazer assim? O que é mais desafiador ou melhorar? É uma pergunta complicada, porque... O que é menos difícil. Você tem que ir... Pastor, porque o senhor aqui, é só uma ressalva. No Paraná, eu já fiz um... A gente fica medindo as coisas. Eu acho que o senhor é o pastor que mais fala em EBO no Brasil, dos pastores do Paraná. Então, o senhor também está acostumado com a pregação. Pode ser que já despertou até o desejo de se jogar só na pregação, na itinerância. Enfim, mas o senhor também pastoreia. Qual é mais desafiador? Pastorear ou pregar? Eu confesso pra você que eu tenho dificuldade de responder de forma conclusiva essa pergunta, porque são coisas diferentes e são coisas que ao ser diferentes elas são complexas. Por exemplo, vamos aqui. Eu já cheguei a falar pra minha esposa assim, como é bom viajar, né? Você chega lá, você prega, acabou de pregar... Fica dois dias que agoniava. Você prega e tal, depois você sai e vai pra uma pizzaria, come e vai pro hotel e depois vem embora. Você não enfrenta os problemas que tem naquela igreja. Só que, por outro lado, você enfrenta a solidão. Você enfrenta... Por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Tem medo, pastor? Tem, não tem. Então, você tem a distância da família, o sacrifício de muitas vezes ser maltratado em certos lugares, não é todo lugar que você vai ser bem tratado. Se bechimado. Às vezes o camarão chega lá e diz assim, ó, te convidei e começa lá na conversa assim, nós estamos esperando aí quarenta batismos no Espírito Santo. Aí você chega lá, prega, não dá nada. O camarada fica, né... Fora aqueles que colocam a pressão. Ó, fulano veio aqui ontem. É, virou tudo. Aí você fica já apreensivo, né? Então tem a estrada, tem o perigo de vida, tem muitas vezes a oferta que não foi aquela oferta suficiente pra você voltar, aquela decepção. Todas essas questões. Já o pastorado, ele também cobra de você dedicação, tempo, Muito tempo. Muito tempo eu sou cobrado em casa, né? Minha esposa, minha filha, muitas vezes fala assim, ah, o senhor saiu de manhã, tá chegando onze e meia, meia noite, e daí não vai dar atenção pra mim? A minha filha cobra isso direto de mim. Entendeu por quê? Às vezes a cabocuta tem que resolver problema, né? O irmão chega lá, quer separar da irmã, e você chega lá e, não, não é assim. E às vezes é três, quatro horas de conversa, tem questões de oração na igreja, tem questões de administração, quando você vai construir alguma coisa, aí você tem problemas, que nem no meu caso tem problema com o IFAM, tem engenheiro, a irmã que trabalha com essas questões, sabe como é complicado administrativamente você trabalhar com obras. Então, o pastorado, ele te suga um tempo gigantesco. Por outro lado, ele também gera em você, quando você tá fazendo um bom trabalho, o que aconteceu comigo essa semana. Rapaz, eu fiz aniversário dia 14, e no sábado, me colocaram em cima de uma caminhonete, da minha caminhonete, fizeram uma carreata na cidade, buzinando e falando lá, pastor Fábio, veio pra essa cidade, então, te traz uma honra, aí depois fizeram, lá na frente da minha casa, homenagens, eu chorei muito, depois fizeram o culto de terça-feira, eu ganhei presentes que, assim, um atrás do outro, até ontem eu tava ganhando presente, entendeu? É um trabalho recompensador, né? Claro. Quando faz com excelência, né pastor? Quando faz com excelência. Agora, se você chegar lá, por exemplo, eu sou um pastor, meio diferente, assim, sei lá, do meu modo de pensar. Por exemplo, eu não gosto de fazer, eu não gosto que eles façam aniversário assim, coloca aquele tapete, eu entro de mandado com a minha mulher, a igreja fica lá me aplaudindo. Aquele ensaio, né? É, aquela, eu não comemoro data de casamento dentro de igreja, porque tem irmão que não é obrigado a comemorar a data do meu casamento. Entendeu? Data de casamento é pra mim, pra minha esposa, e pros meus convidados. Então, eu não sou muito focado, se você me vê na rua, até minha esposa fala assim, meu Deus, homem, pelo menos ponho um tênis. Você me vê de chinelão, eu vou contar. Mas Antonina gostou de mandar de chinelo. Não, Antonina não tá falando que você ia ficar de tênis. Não, mas você veja bem, pra alguns que chegam na igreja, o camarada tem um gabinete pastoral, não estou falando contra, mas pra você conseguir falar com aquele pastor, você vai encontrar um pastor vestido de roupa social, todo engomadinho, que fala tudo certinho. Então, sentado lá, eu já sou meio... Largado. Hã? Largado. Ela falou largado, né? Largado. Escolar. Eu desci... É, melhorou. Moderno, moderno. Um tempo desse, eu desci da minha caminhonete, e eu tinha colocado um prego no meu chinelo. Isso é, relaxa. Não, não. Agora, ele usou a expressão certa aqui, ó. Relaxa. Ele usou a expressão certa. Relaxa. Relaxa. Aí, quando eu desci, que o... Eu desci assim, meu chinelo saiu do pé, o prego voou. Um irmão que tava do outro lado, que vinha assim me ensaldar, aí ele já passou pro outro lado da rua. Não, isso não é meu pastor, não. Colocando o prego no chinelo. Então, eu sim, eu sou um pastor que... Chegou ali na igreja, eu trato os jovens do mesmo jeito, que trato os mais velhos, eu abraço todo mundo. Eu não fico preocupado com essa questão, se vão fazer homenagem pra mim ou não, se o meu nome vai aparecer. Lá em Antonina, nada parece meu nome. Sempre é a Assembleia de Deus. Se comprar um ônibus, não tem o meu rosto no ônibus, tem a Assembleia de Deus. Se colocar qualquer coisa, eu não me importo se vai colocar meu rosto em cartaz ou não. Então, eu tenho uma visão de servir. Então, pra mim, ser maior no reino de Deus é servir. Quanto mais você servir, maior você é. Então, essa é a minha visão. Uau. Esses são os desafios, de pastorear e também de pregar. Não. É.